Na verdade a UF passa por um momento bastante complicado, são vários itens que faltam para que a gente possa considerar que os cursos têm uma boa condição para prosseguir adequadamente com suas atividades. Então falta uma biblioteca, falta alguns cursos que dependem mais diretamente do laboratório, estão com uma carência seríssima, como é o caso de biologia, como é o caso de ergonomia. O curso de história, ele precisa de pelo menos mais uns dois professores efetivos para ter um quadro docente regular, enfim, são incontáveis os problemas que a gente pode elencar aqui num momento como esse.